Eu sei, e agora eu sei, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora eu sei, e agora você, você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta, e agora eu sei, está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou, e agora eu sei, e agora eu sei, suas doce palavras, seu instante de febre, sua gole, jejum, sua biblioteca, sua labra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio, e agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta, quer morrer no mar, mas o mar secou, quer ir para Minas, Minas, não há mais, eu sei, e agora? Se você gritaram, se você ch выд 세계, se você quis ficar, se você chorar, se você chata, se você chata, se você Foster, se você chan, se você cansasse, se você morre, mas você não morre, você duro, eu sei, sua menina, você não dorme, mas você morre não, você é duro, eu sei, sua caixa não é escura como o av começo do mato, sem teogonia, sem paredes nuas para se encostar, Se um cavalo preto que fuja galope, você marcha, eu sei, eu sei, pra onde.